Seja Care Club Caminho, então eu queria ouvir de vocês como que nós podemos defender o legado doc por meio da Care Club e como que vocês diziam o que vocês gostariam se o Gustavo estivesse aqui, ele tivesse orgulho que a Care Club fosse para esse caminho eu queria ouvir de vocês essa missão que a gente tem e o que você, se o Gustavo estivesse aqui o que ele imagina que a Care Club podia ir para o futuro? Eu acho que ia continuar nessa missão da interdisciplinaridade o Gustavo sempre agregou muito às pessoas ele nunca quis crescer sozinho de forma alguma, ele sempre levava todo mundo junto com ele que ele confiava é bem aquela frase dele mesmo sonhem, voem e se juntem aos bons é isso, juntar pessoas boas com as mesmas ideologias com os mesmos valores porque ele era uma pessoa de muitos valores valores muito corretos eu acho que se vocês seguirem nesse caminho não tem como dar errado não tem como dar errado eu com certeza penso isso até porque como sou a mãe do Gustavo eu tenho certeza dos valores como pessoa, como ser humano que ele foi e como que ele iria conduzir e o Gustavo nunca em momento algum pensou sobre ele nada o que eu mais ouvi das pessoas foi isso Doc me deu uma oportunidade Doc abriu as portas ele não tinha medo de contar isso ninguém ele não tinha medo de pôr outro médico do esporte dentro da care nunca teve de mandar pacientes de mandar pacientes outro médico pelo contrário pelo contrário ele então ele ele tinha isso ninguém é melhor do que ninguém um dia eu não sei o que eu falei com ele eu falei com ele ele falou com isso olha deixa eu te falar uma coisa ninguém é isso está tudo bem a vida continuou vai seguir então ele não tinha isso ele não era uma pessoa egoísta ele abria a porta para todo mundo todo mundo era recebido ele dava oportunidade para todo mundo e tinha isso mas a gente levava susto quando não chegava o que essa pessoa está fazendo aqui pelo amor de Deus não tem nada a ver com a que a gente sabia que a pessoa não ia ficar sabe não ficava porque não era um perfil não era a força não era a força não orbitava aí a pessoa sai então até hoje eu confio nisso aí às vezes eu falo o mal acaba com o próprio mal não é assim então o que é bom fica sempre bom e é isso eu acredito que o caminho que vocês têm que seguir é essa filosofia o melhor sempre fazer o melhor enquanto vocês não podem fazer o melhor ainda né então vamos fazer sempre o nosso melhor então vestir a camisa o que eu mais me incomodo é quando não vestem a camisa daquele tô de verde ó é a gente vestiu a camisa sempre né isso aí foi no pouco que a gente vestia a camisa né e no muito a gente continua vestindo nada nada não é possível tudo é possível desde que as pessoas que estejam prontas para seguir em frente e é a vida deles e isso é tudo que foi conseguido a família dos filhos da Ju e ela por isso que eu fiz tanta questão que ela voltasse queria muito que ela voltasse porque é o regalo deles a gente não pode desistir ele teve que parar ele teve que dar um tempo o refrigério né mas eles estão aqui tchau tchau